Música Boa tarde galera, aqui é o Leandro, mais uma vez aí da Revisacá com mais um videozinho aí de técnicas automotivas aí pra poder dar o bisu pros amigos reparadores e também proprietário de veículo que gosta de ver o dia a dia dentro da oficina né Bom galera, esse ninho de magafafim que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que o chicote de uma livínia tá Infelizmente aconteceu um problema aqui de curto elétrico no chicote e nós estamos fazendo a reparação tá, de todo o chicote elétrico aqui Desculpa aí que caiu uma ferramenta aqui, tá meio brabo aqui pro meu lado, tô meio enrolado hoje Mas vamos lá, esse aqui é um dos fios, deixa eu ver se eu aproximo pra vocês poderem enxergar Que fechou curto, tá vendo? Então o que que acontece, assim como esse fio aqui, vários fios, tem vários pedaços de fio aqui Que já foram, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que já foram retirados do chicote, tá vendo? Bom galera, eu não sei ainda, não temos ainda um laudo pra poder passar pra vocês ainda do que pode ter acarretado isso, tá? Já trocou até o arranque desse carro por conta dele ter também praticamente queimado o arranque Por conta desse, por conta dessa pane elétrica que deu aqui no sistema dessa livínia, tá? Ele tava com um problema elétrico também de que a chave não tava conseguindo virar o arranque Porque fizeram também uma direta, esse carro veio de outras oficinas Nós estamos aí nessa peleja Um lado do chicote vocês podem ver que já tá pronto, ó Tá, desculpa eu mostrar a vocês na hora que a gente tava fazendo Que a gente aqui tá com um movimento muito grande na oficina Então não deu pra gente amostrar, mas olha Esse lado aqui já tá pronto Agora a gente falta terminar esse segundo lado aqui do chicote, ó Assim que tiver prontinho aí, tudo certinho aí Nós vamos estar ligando o carro, testando Estaremos falando também qual foi o motivo de ter acontecido esse problema E estaremos dando dicas aí, né galera? Totalmente gratuita aí pra os amigos reparadores também poder Tá sendo ajudado aí no dia a dia aí nos reparos de oficina Que eu sei que é muito difícil, às vezes tem problema que Só com uma ajudinha mesmo aí, um auxílio técnico pra poder a gente resolver Tamo junto aí galera, vamos acompanhar esse carrinho aí que vai valer a pena Se você gostar desse vídeo aí, te peço que você dê aquele like esperto aí Nos ajude aí pra poder tá incentivando a gente tá colocando mais vídeos no nosso canal Obrigado aí, valeu Bom galera, terminando agora aqui Concluímos já aqui a restauração do chicote elétrico desse Nissan Livinia Tá? O problema realmente foi uma pane elétrica geral, tá? Cortamos os fios que eu acabei de mostrar pra vocês aqui Que estavam danificados Agora todos já estão no seu devido lugar, tá? Devidamente encapados Certo? Esse fio aqui, ó No caso aí, perdão Esse... Essa parte aqui do chicote Essa segunda parte aqui de trás também Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês verem Tá vendo? Bom pessoal, a explicação Pra esse curto elétrico aqui A gente não conseguimos encontrar assim especificamente não, tá? Só sabemos que Fechou curto no chicote E ali vários fios eles se comprometeram Mas aí a gente foi fazendo a restauração de fio por fio E agora o carro Tá no seu devido Já voltou à devida normalidade Tá bom? Bom, a dica que eu dou pra vocês aí Pra poder achar esse tipo de defeito Não tem como resolver Se você não desmontar o chicote elétrico e procurar, tá? Nesse caso Fica a dica aí pra você abrir o chicote E com paciência E vendo quais foram avariados Qual a integridade dos fios que se romperam E aí você vai consertando parte por parte Pra poder ter um resultado no final Que é esse aí, ó Que vocês estão vendo Tá? O carro tá recuperado Perfeitamente funcionando Todas as funções Vou dar uma ligada nele aqui Pra vocês poderem ver Como é que o carro tá funcionando Vamos lá Opa Vocês podem ver aí, ó As luzes do painel Que tinham luzes acesas Já foram todas apagadas O motor tá ligado direitinho Deixa eu dar uma acelerada aqui Pra vocês verem o giro Beleza E daqui na frente Então é isso, galera Restauração elétrica Emissão de vinha Chicote devidamente restaurado Um abraço aí A todos os amigos reparadores Obrigado aí Por assistir o nosso vídeo Valeu Tchau 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 Tchau